O que é rapaziada? Beleza? Aqui quem fala é o Arqueiro Gamer e hoje eu tô aqui pra trazer mais uma vez um vídeo de easter eggs e curiosidades no mapa Nuketown do Black Ops 4. Esse aqui é o segundo vídeo, vocês devem ter visto o primeiro, se não viram aí, cliquem aí no canal, dêem uma olhada aí na descrição do vídeo, inclusive, ou no e-card que tá aparecendo agora. O vídeo do primeiro que introduziu aqui o mapa Nuketown em algumas das suas curiosidades e easter eggs já um pouco conhecidos, mas checa lá se você não conhece nada sobre o jogo, sobre o mapa, enfim. Esse segundo vídeo aqui vamos tratar um pouco mais sobre o aspecto do jogo que se passa numa guerra fria, com um tema muito de comunismo, né, daquela coisa que vocês já bem conhecem, que vocês já bem estudam. Essa imagem que vocês estão vendo aí na frente é a placa principal aí, representada pela bandeira B, né, do mapa, é a bandeira central aí do mapa. Você tem aí uma placa gigantesca e nessa placa aí você vê uma escrita em cirílico, né, que é a forma de escrita em russo ou na Ucrânia, onde teoricamente o jogo se passa. E nela está escrito exatamente Nuketown, ou seja, cidade nuclear, que a gente já sabe que é o nome do mapa, enfim, que é a cidade em si. A cidade é uma cidade nuclear, é uma cidade fantasiosa, como vocês devem ter visto aí no primeiro vídeo. E aqui do lado você tem duas plaquinhas interessantes, cada uma representada por uma estátua aqui de um líder, de um soldado soviético, enfim. Aqui no meio a estrela comunista, né, principal, inclusive, é uma estrela que é conhecida, né, inclusive apareceu em bandeira, se não me engano, na União Soviética. Em brasões de armas também. Aqui no lado você tem essas duas plaquinhas que se repetem exatamente as mesmas coisas. E aqui, obviamente, está em russo ou em ucraniano, enfim, está em cirílico, está em uma outra língua que a maioria de vocês não deve saber. E claro que eu vou estar traduzindo isso aí pra vocês. Eu achei muito estranho esse texto e decidi investigar sobre esse texto. Não achei muita coisa, porque vá camaradas, costuras de mim, são um texto de incentivo, né, aos cidadãos aqui, enfim, dessa cidade fictícia, ou pra quem quer que sejam essa mensagem. Só que essa última linha aqui, né, essa última frase, vai em frente para o futuro da luz, sobre o sábio guia da festa, eu achei coisas muito interessantes sobre ela. E vasculhando a fundo na internet, eu achei um termo, a União Socialista da Juventude, que é relacionada a RPDC, que é uma sigla para República Popular da Coreia do Norte. Você sabe que a Coreia do Norte, ela é comunista, né, ela tem os ideais comunistas muito fortes, né, ela, inclusive, ditadura, enfim, vocês sabem muito bem, vocês conhecem muito bem a Coreia do Norte. E é claro que a Coreia do Norte segue os ideais do comunismo, socialismo soviético. No entanto, essa frase, ela não é uma frase inventada. E o atual ditador é ainda o Kim Jong-un, que é o filho do Kim Il-sung. O Kim Jong-un disse essa frase no dia 26 de janeiro de 2012. Só que essa frase, ela foi criada pelo pai dele, eu acabei de citar o Kim Il-sung, lá em 1927, que foi feita para ajudar na Revolução Coreana Comunista, a partir de Lenin. Aqui começa a coisa intrigante. Eu entrando neste site, que se remetia a esta frase do Kim Jong-un, você entra num site totalmente russo, e é um site chamado de Consomol. E aí eu fui entender o que é esse termo, procurando na internet, Consomol é nada mais é do que uma contração de Komunistetskia, Sayus e Molojogia. Eu não sei russo, mas é o mais próximo que eu consigo de falar. Então, Consomol, que nada mais é do que a União da Juventude Comunista. Aqui na Wikipédia, ela diz que foi criada lá em 1918, e mudou o dinome, em 1922, para a Liga Comunista Leninista de Lenin, da Juventude de toda a União. E a organização era um dos três pilares institucionais do Estado Soviético, junto com o PCOS, que é o Partido Comunista da União Soviética, e o Genotel, que é o Departamento de Mulheres, Trabalhadores e Mulheres Camponesas do Partido Bolshevico da Rússia Soviética. O que esse Consomol tem a ver com essa frase? E o que esse site tem a ver com essa frase? Bom, nesse site, muito bizarro inclusive, a primeira vez que eu entrei nesse site, quando eu estava procurando, eu entrei em páginas que eu constantemente era bloqueado. Eu não sei se por conta da minha região, aqui do Brasil, se tem alguma coisa que eles estavam tentando esconder, mas constantemente eu estava tentando acessar o site e eu era bloqueado. Até que uma hora insisti tanto que eu consegui entrar. Não era uma questão de conexão nem nada do tipo, até fiz testes depois para ver se era. Foi bem estranho, porque o site em si, ele não é um site seguro, ele não é um domínio seguro. Então, eu comecei a cavocar o site. E aí você vê que o site é até hoje atualizado, até hoje em 2021. A última atualização, se não me engano, foi em janeiro, dia 27 de janeiro. Então, eles constantemente atualizam essa página sobre coisas relacionadas ao Consomol, ao comunismo, a essa juventude, essa união de juventude em prol de Lênin ou em prol da sociedade em si deles, para ajudar esses jovens a evoluir nessa organização. Essa filiação no Consomol, como eu falei, remete lá aos tempos de trás, na década de 1910. De acordo com o Wikipédia, aqui diz, Então, é uma coisa muito comum dentro da Federação Russa, da Rússia, da União Soviética, da história do país. E ele diz que entre os anos 70 e 80 foi o auge. E aqui o jogo, é possível que ele se passe em uma época próxima a isso. Inclusive, vamos falar mais disso em próximos vídeos, porque há muitas informações que se contradizem. E são muito mais interessantes do que falar em um vídeo só. Então, vão ter vários vídeos que vão falar sobre isso, porque há várias informações diferentes em vários lugares diferentes. E essa união do Consomol, ela foi dissolvida quando a União Soviética acabou de vez, lá em 1991. E aqui, também na Wikipédia, em inglês, você tem o Consomol da Ucrânia sendo revivido. Até diz que em 2011, teve apoio do Partido Comunista da Ucrânia e do Ministério da Educação e Ciências. Iniciou um processo de reviver essa organização pioneira na Ucrânia. E é uma ideologia reformada para a criança comunista. O problema é que no site do Consomol, você tem esse engrandecimento desses líderes comunistas. O que a gente sabe muito bem é que são líderes ruins, que fazem mal para o mundo, fazem mal para o próprio país, para o próprio povo. Que enganam o próprio povo. É um regime ditatorial, como o da Coreia do Norte. Na Rússia, não é mais assim como era antigamente. A Rússia ainda tem um regime diferente. Ainda assim, ela tem algumas relações com o comunismo e o socialismo que ela sempre teve ali presente na história dela. Nesse período que a gente está relacionando aqui, na Nuktau, que é o século passado. Vou dar um exemplo aqui de um trecho do site. Hoje, o respeitado Kim Jong-un está no coração do movimento jovem coreano, que brilhantemente continua as ideias dos grandes líderes sobre a prioridade da juventude. É um texto gigantesco que vai falando sobre N coisas diferentes, celebrando o congresso da União Socialista. É um site repleto de documentação, de história, de até hoje pessoas envolvidas com isso. Em prol de ajudar jovens, a maneira do comunismo, a maneira do comunismo de Lenin, que é brutal, matou muita gente. E isso é muito estranho. Essa frase do Kim Jong-un estar dentro de um jogo, que é o Call of Duty Black Ops 4, Feito pela Treyarch, que é conhecida por fazer essas coisas mirabolantes e diferentes. Mas esta frase específica, sabe? O que eles querem dizer com isso? Eles estão querendo zoar com a cara do Kim Jong-un. De repente, eles botaram esse negócio super escondido. Que ninguém se reparou, ninguém procurou essa frase. Para que, de repente, eu aqui, curioso, que vai atrás da frase, procure e identifique que isso é uma zoeira. De repente, ninguém sabe sobre isso. De repente, é o quê? É só uma frase para representar um ideal comunista. Já que essa frase não foi feita pelo Kim Jong-un, foi feita pelo pai dele lá nos anos 20. Que é aí a época relacionada com a criação desse consomó, dessa organização da juventude de Lenin, enfim, do comunismo. E aí, o que vocês acham em relação a isso? É muito intrigante, não é? Esse site, esse texto que eles têm no site dele de engrandecer o Kim Jong-un como se fosse uma pessoa boa, figura boa. Como se o trabalho que ele fizesse, como se as coisas que ele fizessem fossem boas para o mundo, fossem em prol do bem da humanidade. Você vê que nesse próprio texto aqui, que é sobre a celebração do congresso, enfim, ele fala em vários momentos sobre a felicidade que eles têm com essa juventude, com, enfim, de ser tão importantes no mundo. É realmente muito estranho e muito bizarro ao mesmo tempo, esse site, a relação com essa frase, essa frase está nesse momento, nesse mapa, para representar esse momento. Dá para entender que eles querem representar esse momento, esse discurso, como um incentivo aos camaradas, que estão representados aqui na frase, como eu falei. Os camaradas, os construtores destemidos do socialismo, o futuro comunista do planeta está sendo construído agora. Sabe, esse incentivo, mas ao mesmo tempo é muito bizarro quando você para para perceber que essa frase está relacionada ao norte-coreano, ditador, maluco, que a gente conhece. Bom, e ainda nessa região, vocês podem ver que ainda estamos nesta placa aqui, nesta entrada de trens. Você vê que há dois portões de cada lado, obviamente, esses são os portões onde os passageiros vão entrar e sair. Deste lado está escrito chegada e no outro lado, obviamente, está escrito partida. E daqui, os portões grandes são representados pelos trens que vêm e vão. E essa é uma parada de trens, como vocês podem ver. É claro, isso aqui pode ser um ônibus, porque nos outros mapas do Nook Town, isso aqui era representado por um ônibus, enfim. Mas aqui realmente são trens, porque era uma coisa bem comum, era um transporte muito comum na União Soviética, inclusive um dos mais utilizados, né? São até hoje, inclusive na Europa. E você pode ver que esses trilhos percorrem um longo caminho. Você vai ver aqui de cima o mapa, você vê que lá ao longe tem uma estação, uma estação de trem, uma espécie de estação de trem. Aqui no outro lado você tem uma estrada, tem até uns carros aqui, né? Você pode ver que tem uma estrada que leva a outras cidades, ali é um lugar sem caminho, sem fim. Ali tem uma outra estrada também que leva a alguma civilização ali, enfim. Ali, teoricamente, levaria você a uma estação de trem, mas que ela está totalmente invisível aqui. E se você for olhar ao longe, você vê que ela é só um papel de parede, né? Ali, o fundo, né? Não é em 3D, não é uma coisa detalhada, até porque é um lugar inalcançável. Então, ele é só um papel de parede. Como vocês podem ver, ali é o fundo. Ali de cima não dá pra ver muito direito, mas ali é o fundo parece que tem algum tipo de civilização, alguma cidade, alguma parada. E, na verdade, é só um papel de parede pra representar o lugar. Aqui fora, você tem esses relógios que vão contando o tempo, mas eles são totalmente aleatórios. Eles só vão ficar girando constantemente. Eles não representam nada em relação ao horário do jogo, ou ao horário de quando você está jogando, né? Da sua cidade natal, enfim, de onde você está jogando. É só um ponteiro que fica girando constantemente. E um relógio que trabalha normalmente. Não tem nada relacionado a isso. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o final do segundo vídeo. Tá ficando um pouco mais interessante, não tá não? Fala sério. Se você achou alguma coisa interessante aí, bota nos comentários. Se você achou alguma coisa sobre algum outro jogo da série, alguma coisa do Warzone, alguma coisa aí. Qualquer recorde aí, qualquer informação que você tem aí, manda aí pra mim que eu vou analisar. E provavelmente eu vou estar postando aí. Eu quero agradecer esse vídeo aqui ao editor Alkini, que é um amigo grande aí, que tem feito grandes maravilhas aí ao longo da história do canal. E que tem ajudado muito. E sem ele, não seria possível esses vídeos aqui tão especiais. E também é o Jairo. Os dois canais, inclusive, vão estar aí na descrição. O Jairo que faz as nossas thumbnails aí muito boas pra vocês. Que chama bem a atenção, né? São bem maneiros, são bem profissionais. Então, quem quiser, inclusive, contato ela aí. Que ele pode até fazer um precinho bacana pra uma thumbnail tua aí. Alguma coisa aí que você queira personalizada, ele pode até fazer pra você aí. Então, os links deles tão aí nos comentários. E também na descrição aí, as redes sociais, enfim, os canais, o que eles quiserem fornecer aí. Então, eu agradeço a todo mundo aí que assistiu. Esse foi mais um vídeo de todos os segredos de easter eggs da Nooketown. E a partir de agora, no terceiro vídeo, vão ficar um pouquinho mais sérios, um pouco mais complexos as informações. Então, se preparem que vem coisa grande e interessante por aí. Ok? Eu espero que vocês estejam compreendendo um pouco da série. E quem sabe agora vocês vão embarcar nessa jornada junto comigo. Beleza? Galera, eu agradeço a todo mundo que assistiu. Se você puder deixar o like e compartilhar. Isso é de extrema importância pra o engrandecimento dessa série. Tá? Pra atingir o máximo número de pessoas possível. E se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, tá? Esse tipo de vídeo vai ser mais ou menos em torno de um vídeo por semana. Mais ou menos assim. Porque são muito trabalhosos. E exigem muito tempo, ok? Então é isso aí, pessoal. Um agradecimento total a vocês. Ao pessoal que já é recorrente aí no canal, aos fãs e todo mundo aí. Um grande abraço. Do Macaco Arqueiro aqui. Vou ficando por aqui. Vocês vão ficando por aí. Até uma próxima. Valeu. E tchau, tchau. Fui.